Fui desamarrado Mas eu espero que alguém no meio da tempestade Me beija no meio frio e faça um resgate Eu sigo pilotando todos os sentimentos Se fosse mais um filme, mas é a vida aqui dentro Fui desamarrado chegando nesse estado Num barco de papel, eu entrei pra navegar Vou pela xepa da feira, desvio dos bueiros Até se desfazer o que eu pensava preservar Mas eu espero que alguém no meio da tempestade Me beija no meio frio e faça um resgate Eu sigo navegando todos os sentimentos Se fosse mais um filme, mas é a vida aqui dentro Eu sou aquele cara que morreu Ah, eu sou Aquele cara que morreu No seu lugar, só eu Mais uma cara morta, desprendida Mais uma pela porta do tempo engolida Mais uma cara morta, desprendida Tchau 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 Tchau